Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e essas são mais algumas das curiosidades da TV que nós trazemos para todos vocês aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, tratando desta semana de um tema bastante curioso que já prevíamos fazer em uma oportunidade ou outra e agora trazemos para você novelas brasileiras originais de autores brasileiros que foram refeitas, foram produzidas em outras versões em países próximos ou não aqui do Brasil. Vamos lá! Antes de falarmos sobre essas novelas brasileiras que ganharam o mundo, além das próprias versões nossas dubladas em outros idiomas, mas ganharam o mundo também em outras versões produzidas com atores locais em diversos países, o meu pedido de sempre é você. Por favor, se você não for inscrito ainda, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, dê o seu joinha, o seu like, comente aqui sugerindo temas para todos os programas do canal do Observatório da TV, pode ser que a gente aproveite a sua sugestão, e também compartilhe com outras pessoas que gostam de TV assim, feito eu, feito você, e que podem apreciar o conteúdo que a gente faz aqui com todo carinho. Muito obrigado a vocês todos, sempre que nos acompanham. No Globoplay, nós temos atualmente, já disponibilizada para o público, já com todos os capítulos, uma novela chamada Marido de Aluguel, ou no seu título original em espanhol, Marido en Alquiler. Essa novela nada mais é do que a nossa fina estampa, que no Brasil foi produzida entre 2011 e 2012, é uma história criada pelo Agnaldo Silva, e foi feita no México. Em 2013, essa outra versão. O Juan Soler, que é um ator conhecido de quem assiste as novelas mexicanas do SBT, por exemplo, interpreta o personagem equivalente ao René, que aqui foi o Dalton Vig. E outra novela brasileira, em Portugal, ganhou uma versão em Portugal, além do seu original também ter sido exibido lá, é uma novela do Gilberto Braga, chamada Dancing Days, que é de 1978. E em 2012, foi adaptada lá em Portugal com a Júlia, a personagem principal vivida pela Joana Santos. Apesar de muitas semelhanças com a nossa Dancing Days, digamos assim, essa novela teve que ser adaptada também, não só pela mudança de ambientação, e com o tempo decorrido já 34 anos, de quando ela foi produzida no Brasil, em relação a essa versão portuguesa. Mas também porque as novelas em Portugal são um pouco mais longas do que as brasileiras. Já eram naquela época, no começo dos anos de 2010. Essa versão de Dancing Days tem mais de 300 capítulos, 340, uma coisa assim. Então, realmente, a história tinha que ter não só elementos novos, que nós aqui não vimos na nossa, como também uma bela revisão do que foi mantido do original para a adaptação. Outra novela do Gilberto Braga, falando nele, que ganhou uma versão no México, que é outra pátria das telenovelas, foi... Aliás, eu me confundi agora, mas eu já explicarei por quê. Essa novela que eu vou falar não é do Gilberto Braga, é do Teixeira Filho. Mas por que eu me confundi? Porque a abertura dessa novela, do Teixeira Filho, feita no México, é um plágio, ou pelo menos uma cópia, muito pouco inspirada, de uma abertura de uma novela do Gilberto Braga. Agora está explicado. Uma novela do Gilberto Braga, chamada Brilhante, teve a sua abertura copiada numa novela da Televisa, do Canal de las Estrechas, enfim, que foi feita em 82, quando a nossa aqui, Brilhante, do Gilberto Braga, ainda não havia nem acabado, inclusive. Essa novela mexicana se chama Vanessa. Ela foi estrelada pela Lucia Mendes, pelo recentemente falecido Hector Bonilla, e também pelo Rogélio Guerra. Eles fazem os três papéis centrais. E Vanessa é uma versão de uma novela do Teixeira Filho, produzida pela TV Tupi, em 1974, chamada Ídolo de Pano. Agora sim, agora está corrigido. Não é que a novela é do Gilberto Braga, que eu me confundi por causa da abertura. Se você assistir a abertura de Brilhante, que tem aquela música do Tom Jobim, Luisa, Rua, Espada Nua, Boia no Céu, Imência e Amarela, Tão Redondo da Lua, Como Flutua, e você depois coloca a abertura da Vanessa, que não tem a música do Tom Jobim, as imagens são muito semelhantes, tem até o Gato, mas ele toca lá, a música é de uma inspiração comovente. Ele só fica assim, Vanessa, 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 Vanessa. É uma coisa fantástica. Se você não conhece, recomendo que você procure no YouTube. E do Gilberto Braga, além de Dancing Days, uma novela que foi exibida em vários países também, ganhou uma versão nos Estados Unidos destinada ao público que fala espanhol, o público hispânico, como eles chamam, no canal Telemundo, em 2002, que foi Vale Tudo. Com o título traduzido literalmente, Vale Todo, ela foi produzida tendo no papel da Raquel, que aqui foi a Regina Duarte, a Itati Cantoral, que é uma atriz que agora nós podemos rever no canal Viva, no seu personagem mais famoso junto aos espectadores brasileiros, que é a Soraya Montenegro, da novela Maria do Bairro. Aqui ela era boazinha e sofria com a Maria de Fátima, Ana Cláudia, Talancon. Uma curiosidade a mais em torno desse Baletodo é que essa novela foi adaptada e dirigida por brasileiros, com um elenco formado por atores de diversas nacionalidades aqui latinas, por assim dizer, inclusive Antônio Fagundes, que fez o Vale Tudo brasileiro e uma participação especial nessa como O Pai da Raquel. Esse autor brasileiro que fez a adaptação do original do Gilberto Braga, do Agnaldo Silva e da Leandro Basset foi o Yves Dumont e o diretor foi o Wolfmeier. Outra novela produzida pela Telemundo baseada num original brasileiro em 2010 foi O Clone da Glória Pérez. El Clone, como ela foi chamada, protagonizada pelo Maurício Oshman e pela Sandra Echeverria que nós pudemos ver recentemente como Paola e Paulina na nova versão da Usurpadora que o SBT exibiu em horário nobre. El Clone demorou quase 10 anos para ser feita em relação a Baletodo justamente porque Baletodo não deu muito certo. Entre outras razões, essa confusão de sotaques, um Rio de Janeiro que não é... um Rio de Janeiro que é muito fantasioso, afinal de contas o público estrangeiro também conhece muito bem o Rio de Janeiro pelo menos como ele é mostrado nas novelas da própria TV Globo Mundo Afora. Mas Baletodo não foi muito bem recebida porque ela trata de uma filha de extremo mau caráter que faz da vida da mãe um inferno. Vende a casa e deixa a mãe na rua. A novela já começa assim. E para os telespectadores mexicanos, venezuelanos, colombianos, peruanos, enfim, a mãe é uma coisa muito sagrada. Então a novela acabou sendo, não digo que rejeitada, mas não causou tanto interesse quanto poderia. E esse foi um dos motivos. O Chile é um dos países que, se não for o mais, é um dos países que mais produziram as suas próprias versões para novelas brasileiras. Tendo exibido as originais daqui dubladas em espanhol ou não? Novelas do Cassiano Gabos Mendes, por exemplo, foram feitas no Chile, várias delas. eu até anotei aqui para não falar os anos dessas novelas erradamente. Em 1992 foi feita do Lauro César Muniz Transas e Caretas com o título de Trampas e Caretas. Wesley Vieira, nosso amigo de Bolha Noveleira, se assistir a esse vídeo com toda certeza vai gostar muito da citação essa Trampas e Caretas, não é? Vai o meu abraço. E do Cassiano Gabos Mendes, como eu disse, tivemos versões produzidas no Chile de Anjumal, que chamou-se Angel Malo, em 1987, Locomotivas, em 88, Bechas e Audaces, Rompecoração, em 1994, foi o nome de Brega e Chique, e tivemos de Silvio de Abreu, no Chile, em 1990, Pecado Rasgado com o nome de Acércate Mas. No Chile, também, com o nome de Sucupira, aí, por esse nome você já matou, provavelmente, né? Nós tivemos, nos anos 90, uma versão de O Bem Amado, em 1996, salvo engano meu. E uma curiosidade a mais sobre Sucupira, no Chile, é que, assim como no Brasil, tivemos a série O Bem Amado, depois da novela, no Chile também. Houve Sucupira, La Comédia. Outras novelas brasileiras com versões em outros países, temos aqui, para citar a você, do Lauro César Muniz, além de Transas e Caretas, no Chile também foi feita, Carinhoso, que ganhou, em 1982, o título de La Gran Mentira. E, no México, um país de produção tradicional de novelas, nós tivemos versões de outros títulos nacionais. Por exemplo, de Jeanette Clare, Irmãos Coragem, em 1972, com o nome de Hermanos Coraje, da mesma Jeanette Clare, Dos vidas, a nossa duas vidas, em 1988, e, de Gilberto Braga, Louco Amor, em 2010, foi refeita com o nome de Entre el amor e el deseo, Entre o amor e o desejo, o título Louco Amor, talvez faça mais sentido aqui para nós, no Brasil. Outras novelas brasileiras que também se enquadram nas nossas curiosidades da TV desta semana, são Dona Beija, que na Colômbia, em 2010, foi feita com o nome de Dona Beija, mas aí, no caso, não beija de beijar, esse jogo de termos como a gente faz aqui, mas, de beleza, né? Dona Beija. E também, Estúpido Cupido, em 1995, no Chile, mantido o seu título de Estúpido Cupido, nessa novela que é do Mário Prata e Dona Beija, aqui o texto visitado foi de Wilson Aguiar Filho. No final dos anos 60 e começo dos 70, quando as novelas brasileiras ainda não eram exportadas para dublagem em outros idiomas, os roteiros eram vendidos, tanto é que temos aí o caso já de Irmãos Coragem, por exemplo. E um autor que citou na sua biografia, enfim, em entrevistas, que vendeu títulos da sua lavra até para os Estados Unidos, para a TV americana, foi Geraldo Vietre. Geraldo Vietre que escreveu com Walter Negrão duas novelas de muito sucesso nessa época, uma em seguida da outra, Antônio Maria e Nino o Italianinho, as duas produzidas pela TV Tupi e que, no caso de Nino e Italianinho, chegaram a ter versão até na TV dos Estados Unidos. Curiosidades da TV semana que vem está de volta. Um grande abraço a você e muito obrigado sempre. Tchau. 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 Tchau.